A paz minha querida, hoje nós estamos no décimo dia do desafio 30 dias de oração pelo marido e o motivo de hoje é para que você ore pela sexualidade do seu esposo. Durante todo o desafio, nós estamos orando por cada área específica da vida dos nossos maridos e hoje nós iremos orar por uma área muito importante para o homem e que na maioria das vezes é nigenciada pelas esposas, que é a sexualidade. Muitos homens se tornam muito mais vulneráveis à tentação e à destruição do que se pode imaginar quando esta área é negligenciada pela esposa. É por isso, minha querida, que o aspecto sexual do seu casamento e a sexualidade do seu marido deve ser objeto de oração. No dia de hoje, apresente esta parte tão particular para Deus, para que a bênção do Senhor esteja sobre a vida sexual do seu esposo, sobre a vida sexual do casal. Deus, ele planejou o casamento para que o homem e a mulher desfrutem de um relacionamento de total comunhão, amor, companheirismo, intimidade. Desfrutar de um relacionamento de total intimidade é o sonho da maioria das mulheres. Mas a maneira como a mulher vê e experimenta a intimidade é bem diferente da maneira que o homem vê e experimenta a intimidade. Enquanto para as mulheres a intimidade está ligada às emoções, para o homem a intimidade está ligada ao físico, ao sexo. Como mulheres sábias, precisamos estar bem atentas a essa diferença, pois mulher e homem pensam, sentem, agem e se comunicam de maneiras diferentes e isto inclui o sexo. Minha querida, que você tenha atitudes e que a sua oração sobre a sexualidade seja uma prioridade na sua vida, pois a intimidade do casal é muitas vezes bombardeada pelo inimigo. O adversário faz de tudo para destruir a sua intimidade com seu esposo, seja intimidade emocional ou física. O inimigo sabe que se esta área for negligenciada, você estará abrindo brechas que podem levar o seu lar, o seu casamento à ruína. Por isso, no dia de hoje, ore para que você e seu esposo desfrute de uma intimidade total que envolva todas as áreas, a intimidade física, emocional, mental e espiritual que você possa apresentar diante do Senhor para que você experimente uma total intimidade ao lado do homem que ele mesmo preparou para você. Ore para que a bênção do Senhor seja sobre a sua intimidade, Ore para que o seu esposo desfrute da intimidade que Deus projetou para os seus filhos. Ore para que o seu esposo entenda a necessidade de ter uma intimidade além da física, mas uma intimidade emocional, uma conexão emocional com você. No livro de Provérbios, no capítulo 5, no versículo 18 e 19, diz Seja bendito teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade, como a serva amorosa e a gazela graciosa saciam-te os seus seios em todo o tempo, Pelo seu amor ser atraído perpétuamente. Esta é a minha oração para o dia de hoje. A minha oração é para que o seu esposo seja atraído pelo seu amor. É para que o seu esposo tenha olhos só para você. É que o seu esposo sinta toda a satisfação através do casamento. Para que você seja uma fonte satisfatória para o seu marido. E para que o seu marido seja uma fonte satisfatória para você. Como diz Provérbios, capítulo 5, versículo 15. Amém? Eu quero orar por você neste momento. Senhor, meu Deus, meu Pai, No motivo de hoje, eu apresento diante do Senhor esta área tão importante, Senhor, no casamento, que é a sexualidade. Quantas vezes, ó Deus, os esposos são bombardeados com tantas tentações, com tantas coisas que infiltram na mente, ó Pai. Mas que eles possam viver uma vida santa, uma vida, Senhor, de santidade perante o Senhor. E possam desfrutar da intimidade que o Senhor preparou ao lado da esposa. Querido Deus, que este esposo, Senhor, que este marido, Ele mantenha sexualmente puro a sua mente e o seu corpo. E que Ele feche a porta, Deus, para qualquer coisa que não provém de Ti. Querido Deus, que Ele possa desejar a sua esposa em mais ninguém. Que essa esposa, Deus, possa desejar o seu esposo em mais ninguém. Que os olhos dEle estejam voltados somente para ela. E que os olhos dela, ó Deus, estejam voltados somente para o esposo. Pai querido, dê uma bênção sem medida sobre este casal. Para que eles desfrutem da intimidade que o Senhor preparou. Se houver alguma mágoa, Deus, se houver algum ressentimento no coração desta esposa. Ou no coração deste esposo. Que eles possam, ó Deus, se perdoar um ao outro. Para poder desfrutar daquilo que o Senhor mesmo preparou. Senhor, o sexo é uma dádiva Tua. É um presente Teu, Senhor. O sexo dentro do casamento não é pecaminoso, não. Mas é um presente que o Senhor preparou para os Seus filhos e para as Suas filhas. E que possamos desfrutar deste presente com alegria, com a Tua bênção, Senhor. É o que eu te peço, ó Pai, em nome de Jesus. Eu sou Adriana de Paula, curta a minha página Mulheres que Edificam e seja abençoada.